Você pode, por exemplo, usar as mesmas notas aqui, ó. E aqui eu dou uma alterada, tá ligado? Meio que eu repeti, é como se fosse... O Hero 8, na real, é uma melodia, tá ligado? O que é que eu fiz? Eu usei aqui, simplesmente, a root note da escala. O tom da música tá em re sustenido menor. Então, a root note, né, a nota raiz, ela é re sustenido. Na escala menor. Então, o tom da música é re sustenido menor. O que é que eu vou fazer? Eu tô pegando aqui a nota base, que é re sustenido, e colocando aqui como Hero 8. Isso, na maioria das vezes, funciona. Quando você quer resolver um Hero 8 rápido, faz isso que tá suave, tá ligado? Se não der certo, aí você se dá uma alterada, mas ó... E aí, aqui, eu vou dar uma descida. E vou fazer essa alteraçãozinha aqui no final, tá ligado? E aqui é só repetir. E, por exemplo... Ah, sei lá, Monte Cristo. Eu tô achando muito repetitivo essa primeira parte. Vou dar uma alterada nas notas, tá ligado? Eu vou pegar aqui e faço a sustenida essa ultimazinha aqui. Vou dar uma alterada somente aqui, tá ligado? No início, pra dar, tipo, meio que uma quebrada. Eu meio que dar umas quebradinhas. Não precisa alterar tudo. Eu meio que deixo uma estrutura parecida, porém eu altero algumas notas pra fazer a diferença, tá ligado? E também, porque é meio que um meio termo, né? Não adianta você alterar tudo, porque senão vai ficar muito estranho. Então, você mantém o mesmo ritmo, mas você altera um pouquinho as notas, algumas notas específicas, que isso vai ajudar a trazer uma consistência pro seu som, porque não adianta nada você sair alterando tudo, que nem um maluco achando que tá arrasando. Se não tá arrasando, mano, tá fazendo um negócio feio. Você tem que, velho, acertar o agulho, fazer o mesmo ritmo, só que alterando algumas notas, pra que traga meio que uma alteração sutil que faça a diferença, beleza? Então, é basicamente isso. Essa é a filosofia que você tem que usar. Eu venho aqui... E aqui eu vou... meio que abaixar um oitavo aqui. E... A hora eu gostei, mano. E você vê que ficou um aeroide bem trabalhado, e eu simplesmente fui duplicando e alterando, tá ligado? Então, a técnica é, velho, faz o primeiro loop da hora, duplica ele aqui no piano roll, e vai alterando algumas coisas minuciosas, como vocês estão vendo aí. você vai sentindo pela vibe do som, você vai tocando, ó. Eu vou sempre repetindo. Aqui eu vi que podia fazer um tududum, mas... E aí você vai usando a sua intuição, tá ligado? Por exemplo, aqui eu vou fazer o... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...